Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karim Bachini e pra ser bem sincera pra vocês, eu gravei alguns vídeos hoje Gravei não, eu tentei gravar alguns vídeos hoje e todos deram errado e aí eu entendi que eu não tô num bom dia de maquiagem Olha o chubaquinha, que bonitinho Tá tão peludinho Então, e aí eu concluí que eu não tava num bom dia de maquiagem, mas eu queria conversar E aí eu sempre que tô num bom dia de maquiagem, quero conversar, eu falo O que eu posso gravar que não envolve passar maquiagem na minha cara, mas envolve mostrar coisas e falar de maquiagem E aí surgiu o vídeo de comprinhas, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês, chegou uma embalagem aí da minha querida Necessaire Mas antes de falar da embalagem da minha querida Necessaire, vamos por uma pausa pros anúncios Mentira, não tem pausa pros anúncios Eu vou mostrar pra vocês umas pedrinhas que eu comprei no Mercado Livre E assim, a verdade é que por causa daquela série Euforia da HBO A maquiadora que fez os looks da série usou muitas pedras na maquiagem Como eu já disse anteriormente pra vocês, essas pedras na maquiagem elas não foram inventadas por Euforia Na verdade foi uma tendência que a Maíra Medeiros há anos está colocando aí na internet E que finalmente as pessoas reconheceram que ela entendeu Na verdade, Maíra Medeiros é a nova ditadora de maquiagem de 2020 E aí todo mundo resolveu botar pedrinhas na maquiagem Então assim, né? Vamos ser bem sincera Quando eu via só a Maíra usando, eu ficava com vergonha de usar Porque eu achava que as pessoas iam falar que eu tava copiando a Maíra, sabe? E aí eu usava bem moderadamente, porque eu não queria, sei lá, às vezes as pessoas ficam chateadas com o copo Eu não acho que a Maíra ia ficar não, mas eu não sei, eu falei, ah, essa é a coisa da Maíra Então eu não sei se eu usar, é a minha cara também, ou se é uma coisa dela E se eu só gosto porque eu vejo ela usando, enfim E aí com essa coisa do Euforia, eu falei, ah não, isso daí é a libertação Em 2020, 2019, todo mundo pode usar a pedra na maquiagem E aí eu achei alguns vendedores no Mercado Livre que vendem essas pedrinhas Então assim, ó, a pedrinha que usa na maquiagem, o glitter principalmente Ele é importante que seja um glitter próprio pra maquiagem Por quê? Ele pode cair dentro do seu olho e fazer um corte Quando você vai lidar com pedras maiores na maquiagem, elas não precisam ser especificamente de maquiagem Eu já tive algumas pedras de maquiagem mesmo que eu comprei, tipo, da Make Up For Ever Ou de marcas profissionais de maquiagem Mas as pedras com acabamento mais bonito são geralmente as pedras de unha Então tem essas aqui, ó Essa daqui é uma pedra que tava vendendo no anúncio como pedra de vidro E aí ela é bem bonita Tipo, ela brilha bastante E aí eu também comprei com outro vendedor Ele vendia uns disquinhos assim de pedra, ó Eu vou deixar os links na caixinha de descrição, tá? Eu comprei esse daqui em especial Não, cadê? Esse daqui em especial é um que eu amei muito Porque são coraçõezinhos de todos os tipos e formatos São muito bonitos E eu também gostei desse daqui, ó Que são pedras brancas, né? Fortacor, não branca, mas eles chamam de pedra fortacor com fundo branco Sei lá, alguma coisa assim E esse vendedor que me mandou esses disquinhos também me mandou umas amostinhas de outras pedras, tá vendo? Então se tem uma coisa que vocês vão esperar Além de ver o meu desmalte descascando E eu com uma blusa suja E o chubaquinha sendo fofo ali no final, no fundo do vídeo É que vai ter muita pedra nas maquiagens que eu vou fazer agora Eu selecionei muitas maquiagens de euforia Eu já fiz duas, mas eu quero fazer mais um monte E eu tô realmente empolgada porque fazia muito tempo que eu não me empolgava tanto assim com uma série de maquiagem Tem uma outra série também que não é da HBO, que é da Netflix Que chama Glam É Glam? Não, é Glow que chama E são lutadoras, mulheres que praticam luta livre nos anos, sei lá, 90, 80 Então é super incrível E as maquiagens de lá também me inspiram Então de vez em quando eu fico mais empolgada, né? Pra fazer as coisas de lá também Enfim Daí, tirando as pedras, milhões de pedras que eu comprei Eu fiz algumas comprinhas nos Estados Unidos Que a minha querida Necessaire trouxe pra mim Então a primeira coisa que eu comprei Foi um kit de pincéis da Sônia... É... Sônia Cachouque Sônia G, não é Cachouque, é G Que é esse kit aqui Quando ele lançou, as youtubers de maquiagem ensandecidas Compraram e falaram que esses... Não as gringas famosas, sabe? Mas as gringas roots Elas falaram que o pincel era maravilhoso Eu já tinha alguns pincéis da Sônia G Só que esses pincéis são muito, muito caros Esses pincéis usam... São fibras naturais Quer dizer que são pelos de animais Mas eles usam a técnica japonesa Que é a técnica onde os animais, eles vivem soltos no campo E todos os pelos, eles são conseguidos através do penteado, né? Do escovação dos animais Então ele cai, ele não é arrancado E ele é colocado aqui nesse pincel Um fio por um fio Então foi alguém que pegou fio por fio Que caiu do animal, montou o pincel E aqui em cima eles não são cortados, sabe? Eles são encaixados Então todo esse formato que você tá vendo Foi alguém que colocou pelo por pelo Pra fazer o formato direitinho Tem alguns vídeos aqui no YouTube Que mostram um pouco dessa técnica Como é que é E tem duas marcas gringas, né? De pincéis, de técnica japonesa Que eu gosto bastante Uma delas é a Sônia G A Sônia G era uma influenciadora Eu acho que hoje ela não faz mais esse serviço Ao público de influencer E ela só trabalha com a linha de pincéis dela mesmo Mas os pincéis são lindos Tem esse cabo super bonito E uma coisa assim Às vezes vocês não têm noção De que eu tô na internet desde que os gossauros Estavam aqui na Terra, sabe? Tem 12, 13 anos que eu tô na internet Que eu faço maquiagem Que eu tenho pincéis A diferença entre um pincel bem feito Incrível, caro Que foi muito bem feito É que os meus pincéis de 13 anos atrás Eles ainda tão vivos, sabe? Os que foram bons Os que não eram bem feitos Eram de marcas baratas Ou que eu não super confiava Ou que eram técnicas de Que você não sabe se o animal tá sendo bem tratado ou não Sinceramente, esses todos eles se desfizeram Então alguns soltou a cola aqui Outros soltou aqui As fibras foram caindo E aí eu valorizo muito Essas ferramentas Porque eu sei que são ferramentas Que vão durar daqui a 20 anos Eu vou estar usando os mesmos pincéis Que eu tô usando hoje E são pincéis que eu gosto muito Sonia Di Era uma influenciadora E arrasa E tem um outro influenciador Que também arrasa Nos pincéis de técnica japonesa Que ele chama Wayne Goss Que é esse aqui O Wayne Goss Ele é um maquiador E ele ainda posta vídeos no YouTube Então você ainda consegue achar vídeos dele Sobre bases e coisas Enfim Eu comprei da Sonia Di É um kit que chama Face Pro Ó E aí vem com todos esses pincéis aqui Esses aqui Fanzinhos, né Pincéis de leque Que chama Eu uso muito Principalmente pra aplicar iluminador Tipo assim São os meus favoritos Daí tem esse daqui Que é um pincel Que é pra aplicar pó E aí você pode aplicar ele Bem aqui E ele tem todo um movimento Que ele faz Pra não acumular pó E também não mexer na sua maquiagem Tem toda uma tecnologia por trás Esse daqui é um pincel Que eu sinceramente achei Que eu não ia gostar E eu ainda não sei Se eu gosto dele ou não Porque eu acho ele muito grande Tipo você pode contornar o seu rosto com ele Mas a verdade é que o meu rosto é muito pequeno Pra um pincel desse tamanho Então quando ele chegou Eu falei Meu Deus Esse tamanho todo Não sei se foi uma boa compra ou não Tem esse daqui Que é o Cheek Pro Que é tipo pra você passar blush Ou então você pode até usar um como iluminador Ou como contorno E eu achei que o tamanho dele é muito bom Pra colocar aqui no nariz E a gente também tem esse daqui Que é o Detail Pro Que é um pincel que eu vou gostar muito Já sei Para aplicar iluminador Ou então contorno do nariz Amei E aí os pincéis do Wayne Goss Ele tem um kit de olhos Que vem com 5 pincéis De esfumar Todos muito macios Excelentes Eu já tinha um outro kit desse Então esse é o meu segundo kit Eu gostei muito dos pincéis E o que acontece é assim Gente Eu gravo 4 vídeos por semana Então eu acabo sujando muito o pincel Então às vezes eu vou gravar E todos os meus pincéis do Wayne Que eu gosto de fazer olhos Eles estão sujos E aí eu uso o pincel sujo E aí eu faço aquela maquiagem porca Que vocês já sabem que eu faço, né? E aí eu falei Vou comprar mais um kit E para eu conseguir usar mais pincéis limpos E não precisar lavar pincel todo dia Porque é um saco Prefiro muito mais chegar no sábado No fim de semana O que você faz no fim de semana, gata? Então eu vou lavar pincel na pia Prefiro muito mais lavar meus pincéis na pia Daí eu comprei também Do Wayne Goss Esse aqui Que ele é um pincel que é diferente Ele é fofo Mas ele é achatado assim E ele é para você passar pó aqui E aí eu falei Ai, gostei Quero muito esse pincel E eu comprei por último O último pincel É esse aqui O 02 Ele é bem parecido com aquele outro Que não tem número Tudo bom Não tem número Mas ele não é achatado Ele é arredondado Tá vendo? E esse daqui é um pincel também Que eu acho que vou passar pó aqui Tudo mais assim Esse pelo aqui Ele não é um pincel Que pega muito produto Então ele é um pincel Que vai te dar uma esfuma Uma coisa mais esfumada E menos pigmentada E aí a partir do momento Que você se torna um real expert Você começa a ver pincéis E saber todos dos pincéis Dos pincéis Pro exame Começa a ver diferença nas fibras No tipo de fibra No tipo de montagem E ver pra cada Cada um serve melhor Muita gente fala pra mim Ai, Karen Mas eu não vejo a necessidade De comprar pincéis de animais Sendo que a gente compra Pincel de sintético Com fibras sintéticas E obtém o mesmo resultado Vem aqui, ô chubatinha Você quer subir? Chubaca quer fazer bagunça Assim, eu vou ser bem sincera com vocês Eu sei que muitos maquiadores Eles conseguem fazer maquiagens E conseguem obter resultados iguais Usando tipos de ferramentas diferentes Mas eu sou uma pessoa Que tem muita dificuldade E real E tanto assim Eu tenho bons pincéis de base Mas eu não consigo acertar e passar base Com um pincel, sabe? Eu preciso passar com a Beauty Blender Então tem coisas na sua maquiagem Que às vezes você vai achar que tá bom E você vai escolher a ferramenta certa pra isso E próxima coisa que eu comprei Eu comprei a coleção Não a coleção inteira Mas uma parte da coleção Aquela do Jail Jail Jail? Jail Breaker Do Jeffree Star E assim A coleção tinha muitos itens exóticos Principalmente batons Tinha uns batons de cores muito exóticas E aí eu falei Não tem como comprar todos esses batons Né, gente? É muita grana Mas eu quero testar algumas coisas Então eu comprei, ó Esse daqui Que ele é um gloss Se eu não me engano Já esqueci, Klan Peraí Velor Liquid Lipstick Não Ele é um batom E ele tem... Chewbacca Senta aí, meu filho Ah, eu tenho que colaborar com o Klan Que a mamãe precisa gravar Pra porração na mesa Entendeu, meu nini? Isso é Enfim Ele é um gloss Um gloss não Ele é um batom E ele é roxinho, né? Lilás com uns brilhinhos O meu batom veio sujo aqui, ó Jeffree Star Explica isso aí O que que tá acontecendo Eu não sei Que tipo de manufaturamento Manufaturação foi essa Mas passou aqui No seu coisa de qualidade Um... Uma sujeirinha E eu também comprei Esse outro aqui Que é o 818 Aliás, esse daqui O lilás É o Purple Oracle Muito bom Que tipo de nome é esse? Não sei Com certeza significa Uma parada bizarra E aí eu também comprei Esse daqui Que não é da coleção Jawbreaker, eu acho Mas é uma cor Completamente exótica, né? Que provavelmente Vai ficar horrível Eu não sei Por que eu comprei isso Provavelmente Tava fazendo compras bêbadas Só pode ser Daí eu comprei A paleta pequena, né? Do Jawbreaker E se você não sabe O que Jawbreaker é É quebra-queixo Quebra-queixo é uma bala gigante Que você Tem que chupar até acabar Tudo bom? Enfim Essa pequenininha aqui, ó Ela tem nove cores E eu achei as cores Muito bonitas E eu me apaixonei Principalmente nos rosas E roxos aqui da paleta Eu também gostei muito Dessa cor aqui Eu fiquei bem ansiosa Pra testar Não sei, gente Eu tenho expectativas E eu já percebi Que as paletas do Jeffrey É assim É amor ou ódio Teve algumas que eu amei E falei Nossa, são as paletas Mais lindas que eu tenho na vida E teve algumas que eu odiei E falei Caraca, que merda Fui desperdiçada Dinheiro com isso? É, então Também não sei E aí eu também comprei A paleta dele grande Que é a Jawbreaker gigante É, chup Nossa, o Chewbacca Ele tá um docinho hoje Ele quer ficar no colo Ele não quer me deixar gravar Daí eu tentei Ele gosta de ficar em cima da mesa Sabe? Eu tentei colocar isso em cima da mesa Mas ele hoje tá meio Sei lá, tá neném Quer ficar juntinho Não sei E aí essa paleta aqui é grandona E eu tava com muitas dúvidas Se eu ia comprar ou não Porque sinceramente Eu não gostei tanto assim Dos swatches Mas Como eu ia deixar de comprar isso Clã? Olha essa belezinha aqui Essas cores azuis e verdes Que tem nessa fileira aqui Me roubaram Esse amarelo aqui também É tipo A cor perfeita Pra gente fazer o próximo Pikachu O rosa também Opa, esse aqui ó É um rosa bebê Coisa linda, sabe? E aí eu falei Cara, se for ruim A gente explode, sabe? Mas eu tenho fé Que vai ser bom Vamos ver Jeffrey Por favor, não me decepcione Aliás, o Jeffrey lançou também A paleta da Morphe, né? É uma collab com a Morphe E eu falei Cara, que coisa horrível Eu não vou comprar nunca Porque é muito feio Falei mesmo Vamos ser sinceras, né? É horrível mesmo Eu também comprei Uma outra sombra dessa Da Natasha Denona Só que Eu comprei essa sombra E eu tinha esquecido Que eu tinha comprado a outra Porque quando a gente tá comprando As paradas na Gringa Eu mando entregar na Jéssica E aí quando a parada chega aqui Eu falo Ah, eu já tinha comprado isso Acontece às vezes Quando eu tô vendo muito produto Tô vivendo maquiagem demais Intensamente Aí acontece isso Eu não gostei dessa sombra Eu achei ela ruim Sinceramente Eu achei que ela não deu Sabe? Não amei E essa daqui é uma outra cor É a Moonstone Eu vou tentar essa Talvez seja uma fórmula diferente Não sei Mas como já tinha Chegou lá Eu não quero ficar abusando Também das políticas Dos Estados Unidos De você poder retornar as coisas Que é pra eles não tirarem Sei lá Ficou com medo Não quero retornar Foi erro meu Então eu vou ficar com o negócio E eu comprei também O blush Ai, Jesus Cristo Não cai Deixa eu abrir com bastante segurança Aí abri Tem um blush da Cover Effects Que são duas cores assim Uma é acetinada E a outra é matte E as pessoas estão falando Absurdamente bem desse blush Falando que é maravilhoso Que é a melhor coisa Que já passar Na face das pessoas E eu falei Caraca, então eu vou comprar Porque deve ser maravilhoso Se vai ser maravilhoso ou não A gente vai descobrir Eu também comprei Essa Sydney Grace Uma sombra Essas sombras prensadas Da Sydney Grace Ó, são essas aqui São pigmentos, tá? E aí o que que acontece? A pessoa A internet E o Instagram dessa marca Jura que esses pigmentos Eles são Duochromes Entendeu? Então que você passa Que o negócio é verde E de repente fica azul Vou ser sincera com vocês Aí na câmera Esse negócio parece verde Só que eu juro Que ao vivo ele é azul Muito bom E tipo, dependendo de onde você olha Ele é verde E depois De onde você olha Ele é azul Então eu acho que talvez Esse seja o tipo de coisa Que funciona muito bem Ao vivo Mas que não funciona tão legal assim Na internet, né? Mas no Instagram deles Eles conseguem mostrar Ó, esse daqui Ele é roxo E aí se você vira ele assim Ele fica Ah lá, deu pra ver Clã Ó, aqui ele é roxo E aí você vira ele Ele tá verde, tá vendo? É, e esse aqui é roxo E ele fica vinho, ó Ah lá, o roxo Tá vendo? E aí se eu viro ele aqui Ele fica vinho Muito louco Vou fazer uma maquiagem Com essas maquiagens Óbvio, né? O que mais eu ia fazer com maquiagem? Pode, explodir Podia ser também Eu também comprei repetido Uma sombra dessa C.A.T. London Que são prensadas aqui Que coisa linda E eu não testei essa Eu vou ser sincera Ela está na minha gaveta de testa Para testar Cari na fila pra testar Mas eu vou ser bem sincera E esqueci Vou testar, Clã Agora já tenho duas cores lá Tudo bom Eu comprei uma parada Quando eu fui pro Japão Eu fui numa loja De uma pessoa que chamava Jill Stewart É provavelmente uma maquiadora E eu comprei um blush dela Que eu acho que é o blush Que eu mais usei na minha vida Ele não acabou ainda Mas eu vou pegar pra vocês verem É esse aqui Em todos esses anos Eu acho esse blush lindo Eu acho as cores lindas E eu uso ele pra caramba O negócio não acaba, né? Porque ele nunca acabou E esse daqui chama Porcelain Flower É a cor 06 E aí eu sempre quis muito Comprar um outro blush dessa marca Mesmo porque esse daqui Já deve estar pertíssimo de vencer Porque ele é bem antigo A minha viagem do Japão Tem muitos anos E eu gosto muito dele E aí tem um site Que chama Beauty Leash Que eles vendem coisas Da Jill Stewart E a Beauty Leash entrega No mundo inteiro Mas as coisas da Jill Stewart Eles não entregam na Europa Eles só entregam Se você comprar dos Estados Unidos Para entregar nos Estados Unidos E aí eu comprei um outro blush Olha só Ele é o número 17 E é a coisa mais linda Que eu já vi na minha vida Tipo assim Vou me maquiar muito de japonesa, né? Tipo Com um blush rosinha bem aqui Que é uma coisa que eu amo Na verdade Quando eu comprei esse aqui Que era o mais claro Eu comprei uma cor Que eu fosse usar bastante Ó a diferença E eu realmente usei esse blush Ele não saiu da minha necessaire E ele não quebrou também Uma coisa legal É que o que eu comprei no Japão Uma coisa óbvia, né? Tipo Tudo bom Não é legal É bem óbvio Esse aqui é o que eu comprei no Japão E ele tá todo escrito em japonês, ó E o que eu comprei nos Estados Unidos Ele tá todo em inglês Eu achei isso legal Esse que eu comprei no Japão Ele vinha com um pincel agarrado nele Ó Ele tem um negocinho aqui, ó Que eu não sei se vai dar pra ver aí, ó Mas que tava um pincel agarrado aqui Que eu tirei Porque era muito desconfortável E esse aqui que eu comprei agora Da coleção mais nova Ele veio com um pincelzinho bebê Para você usar Mas não tá agarrado ali Olha esse pincel Que gracinha Eu vou admitir que eu não gosto De coisas que vêm com pincel Mas esse pincel da Jill Stewart Eu usei pra caramba Eu perdi ele numa viagem, sabe? Porque ele é pequenininho Eu usava pra passar blush mesmo E aí ele ficou perdido numa necessaire E eu perdi Mas estou muito feliz Que eu tenho um novo blush dela Vou usar pra caramba Esse daqui Ele era muito lindo Quando eu comprei Ele ainda é Mas ele começou a ficar Um pouquinho duro, sabe? E às vezes eu não consigo Tirar a pigmentação dele Mas ele ainda tem uma cor bonita E aí esse novo aqui Eu acho que ele é mais intenso E ele também como tá novo Nossa É totalmente diferente A pigmentação, ó Esse aqui é a cor nova, ó E essa daqui é a cor antiga A cor antiga Ela perdeu um pouco da cor Tá vendo? Ela não era tão branca assim Quando eu comprei Ela era mais rosadinha, né? Então Essa daqui já tá bem melhor A fórmula Mas de qualquer forma Apesar desse blush da Jill Stewart Não ter acabado Foi um blush que eu dei muito amor E que ele foi muito usado Ele recebeu muito amor mesmo Então ele não pode reclamar disso E agora vamos pra cereja do bolo Desse... Desse vídeo, né? Eu comprei um produto Eu vou até abrir Porque pra eu olhar ele no site E, né? Porque tem que ter uma história Pra eu contar pra vocês Pra vocês entenderem Essa loucura que eu fiz Tem uma marca que chama Sua Su E talvez eu não pronuncie certo Porque ela é uma marca coreana E ela é uma marca de coreana rica As coisas da Sua Su São extremamente caras E são muito bonitas E no Natal E eu acho que foi esse Natal desse ano Ou foi uma coleção um pouco antes da Natal Eles lançaram um compact Que ele é todo feito à mão Tudo é feito à mão E é uma parada assim Que eu vi no site E eu fiquei louca Eu fiquei louca Quando lançou eu falei Eu não vou comprar Porque é muito caro Não entrega na Europa também Sua Su Só entrega nos Estados Unidos E eu fiquei realmente Insandecida nesse negócio Quando eu viajei pra Nova York Eu fui em todas as lojas de Nova York Que vendiam maquiagem coreana E vendiam Sua Su Perguntando Você tem esse blush? E nenhuma tinha O negócio é que esse negócio Custa 180 dólares Ou seja É tipo mil reais praticamente Muito caro Mas nesses oito meses Que se passaram Eu não esqueci desse negócio E durante muito tempo Eu acordava e pensava nesse compacto E eu ia lá no site olhar O que acontece é que ele era uma edição limitada E ele saiu de linha Por isso Você talvez não encontre mais ele Pra você comprar Mas você pode admirar comigo Porque é um item Que eu nem sei como descrever Porque é tão bonito Que eu acho que eu não tenho Nada que é tão bonito Tão artístico Quanto esse negócio Então vamos lá Ele veio nessa bolsinha aqui Tá? Ele veio numa caixa linda Mas a gente vai focar na bolsinha Que é uma bolsinha bonitinha Que eu guardaria A bolsinha tem um negocinho aqui Que dá pra você botar até um cartão E tá gravado aqui Sua 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 A bolsinha é tipo um veludinho Bonitinho Daí Primeiro tem um pincel E é um pincel de bolsa Tipo esses que você Ó E aí você abaixa aqui E usa É um pincel de cerdas Provavelmente naturais Porque ele Eu acho que é cerdas naturais Pelo brilho da cerda Mas pode não ser Se não forem Me corrijam Não Eu acho que Cara Agora eu não sei se Parece cerdas naturais Mas ela tá com muito brilho E ele não diz Se é ou não é natural Não sei Enfim Isso não é o importante O pincel é lindo Um pincel de bolsa Lindo, maravilhoso De mulher, rica mesmo Tá escrito aqui Ó, sou azul Olha isso Lindo Orgasmos É muito bem feito E agora o real motivo Pelo qual eu gastei mil reais Nisso Eu vou dar um zoom Que, cara Eu acho que nem zoom Ele é todo esculpido à mão E feito à mão E é uma das coisas mais bonitas Que eu já vi É tipo assim É um presente que eu passaria De herança pra minha neta Sabe E tipo assim Quando eu ouço a voz Que tem coleções de coisas Falando Ah, eu quero passar isso Pra minha neta Eu imagino esse tipo de coisa É uma joia, sabe É lindo E aí, esse é o case O case você pode colocar Qualquer produto, né Porque na verdade Tem um produto aqui dentro Que é um blush Ai meu Deus Olha isso Só que ele é um case Que é refil, né Então você pode tirar O blush daqui E colocar qualquer produto Caiba aqui da sua sul Ou então até de outras marcas, né Ele tem um espelho Que ainda tá com o meu plastiquinho Não, não tá com o plastiquinho não Não tem plastiquinho nesse espelho Eu acho que a coisa mais preciosa É uma das coisas mais preciosas Que eu já coloquei Às minhas mãos Aqui, ó Tem escrito Não, cadê? Aqui, ó Tá escrito sul a sul também E esse sistema aqui É uma parada totalmente linda Incrível Vintage E, mano Olha isso Tipo assim Eu não consigo nem justificar Só apenas essa imagem Ele é muito lindo Muito precioso Eu fiquei apaixonada A verdade é que já fazem alguns anos Que eu paquero Esses compactos de final de ano Que a sua sul lança E eu já vi alguns muito bonitos Realmente Mas esse daqui Ele falou comigo E, tipo Eu tenho uma parada Que... Mas algumas coisas Eu vejo na internet A minha pessoa interior Fala Karen, você precisa disso Tudo na minha vida, né A consumista interior Fala Karen, você tem que comprar Não, mas com esse foi diferente Foi uma parada que eu vi Que me arrepiou, sabe E que eu esperei oito meses E eu ainda não tinha desistido da compra Então eu considero como se eu tivesse juntado 20 dólares por mês E aí no final eu pudesse comprar ele realmente Finalmente Mas... Se você sempre se perguntou Karen, com o que uma maquiagem de 180 dólares Um blush de 180 dólares se parece É com isso daqui Ele tem até um magneto aqui, sabe E é um item assim que, mano Eu não vou nem tirar dessa bolsinha Eu vou usar ele Vou botar de volta nessa bolsinha Que é pra ele nunca acontecer nada com ele Porque isso daqui vai ser a herança Que eu vou deixar pros meus netos Real Real oficial Eu também comprei Lápis de sobrancelhas As marcas finalmente entenderam Que as pessoas não querem aqueles lápis de sobrancelhas gigantesco E que elas querem uma parada que dê mais precisão E eu ando procurando um lápis de sobrancelha Pra me apaixonar Eu comprei um lápis de sobrancelha da Urban Decay Que ele era um lápis com uma canetinha de um lado E o lápis de sobrancelha do outro Foi um lápis que eu gostei muito Pra mim ele era perfeito Mas ele durou um mês E pra mim isso é inaceitável Porque o produto foi muito caro E não foi nem a canetinha que secou, não Foi o lado mesmo da caneta... Da outra, né Que era tipo uma lapiseira que sumiu, cara Eu não sei se quebrou e tá preso ali dentro Eu não sei, eu não sei o que aconteceu Mas o lápis sumiu Eu falei, não vou comprar de novo da Urban Decay Porque é falta de sacanagem, né E daí eu tentei comprar esse daqui Que é o da It Cosmetics Que é o Universal Taupe Que quer dizer, uma cor é para todo mundo Então você tá pensando assim Ai, Karen, mas eu sou branca Ou, Karen, eu sou negra É uma cor só E o mais louco é que a gente testou esse lápis Em mim, na Joyce, no Tassio E funcionou Ele é essa cor aqui Eu vou fazer o swatch dos três Para vocês verem A Hourglass também lançou esse daqui E eu comprei em dois tons Eu comprei no Soft Brunette E ó, todos eles são bem fininhos Tá vendo? Tem essa lapiseira aqui, ó Com o produto aqui dentro de um lado E aí, do outro lado Tem a escovinha Que é uma parada pela qual eu dependo também Minha sobrancelha A vida da minha sobrancelha depende dessa escovinha E o outro é o Ash O Ash é uma cor mais acinzentada Esquetion da cidade de Palette Mas é uma cor que eu uso bastante E aí, ó Esse aqui é o da It Cosmetics, né? O do meio é o da Hourglass Soft Brunette E esse aqui da ponta é o Ash Todas as cores eu achei que ficaram boas E estou ansiosa pra usá-las E a gente vai usando aí nos vídeos E vendo se a parada foi boa ou não foi Mas bom, essas foram as minhas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Quem trouxe pra mim as minhas comprinhas pro Brasil Foi a minha querida Necessaire E eu vou deixar o link pro canal de YouTube dela Porque ela também fala muita coisa sobre maquiagens incríveis E ela é tão viciada quanto eu Então tudo que lança ela compra Então se você gosta de ver novidades Segue ela lá aqui no YouTube Eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição E a gente se vê num próximo vídeo Um beijo e até lá!